Bom dia terceiro ano, hoje nós iremos corrigir as atividades do dia 4 de setembro que foi a apostila página 41 e vamos estudar problemas sobre multiplicação nas páginas 46 a 48 da apostila. Começando com as correções, aqui na letra D da página 41 que faz referência aos carrinhos do exercício número 3 da página anterior, está perguntando qual cor de carrinho não há chance de ser entregue às crianças, então pode ser qualquer outra cor, como por exemplo rosa, branco, verde, azul e outras cores, exceto vermelho, preto, cinza e amarelo que são as cores dos carrinhos que eles têm aqui para doar. No exercício 4 a situação é parecida, mas temos agora quantidades de camisetas, então ao todo somando esses quatro valores nós temos 52 peças disponíveis para distribuir. Letra B, a chance de pegar uma camisa P é maior ou menor do que a camisa GG? A chance de pegar P é maior porque temos 15 camisas P e apenas 12 GG. Na letra C, na letra C, em comparação com a M e a G, a M tem 11 e a G tem 14, então a chance de pegar M é menor. Na letra D, para igualar a quantidade de camisas G e M, nós devemos retirar três peças G, porque assim fica 14 menos as três peças, fica igual a 11, que é a quantidade de camisetas M e assim as chances ficariam iguais para esses dois tamanhos. Então agora vamos para as atividades do dia, apostila página 46 a 48. Página 46, mais problemas. Aqui nós temos a Camila que quer comprar um dos apartamentos desse condomínio de prédios e está conversando com o Vinícius que é o corretor de imóveis. O Vinícius está dizendo que os prédios são iguais e que aqui no térreo, aqui na parte de baixo, onde nós temos essa porta de entrada, temos o salão de festas e a sala de ginástica. A Camila está perguntando quantos apartamentos há em cada andar? Ele está dizendo que são dois apartamentos em cada andar. Então vamos observar. Cada janelinha corresponde a um apartamento e as duas janelinhas correspondem ao andar. Então veja só, são dois apartamentos a cada andar. Dois aqui, dois aqui, dois aqui e assim por diante. E ela perguntou, já foram vendidos, aliás ela afirmou, já foram vendidos os apartamentos do primeiro e do segundo andar dos dois prédios. Ou seja, primeiro e segundo andar é aqui e aqui, já foram vendidos. Aqui também, ó, esses e esses, já foram vendidos. Então, pessoal, vamos para a página seguinte, a página 47, onde faremos as atividades. Camila fez a seguinte pergunta sobre o condomínio Dona Letícia. Quantos apartamentos ainda estão à venda? Faça os cálculos e ajude o corretor Vinícius a responder a essa pergunta. Então, crianças, vamos observar. Cada janelinha corresponde a um apartamento. O que nós precisamos lembrar nesse caso? Da quantidade de linhas e colunas para fazer a multiplicação, lembra? Vamos analisar o seguinte. O que está aqui na vertical são as colunas. E assim, na horizontal são as linhas. Dessa forma, o que eu preciso contar? Quantas colunas nós temos e quantas linhas nós temos. Só que nós precisamos ter bastante atenção para não contar com esses do primeiro e do segundo andar que já foram vendidos. Então, vamos observar quantas janelinhas nós temos aqui na coluna. Ó, uma, duas, três, quatro colunas. E as linhas são as janelinhas por linha. Veja só, quantas janelinhas nós temos aqui pela linha. Dessa forma, vocês irão calcular pela multiplicação a quantidade de apartamentos que estão disponíveis para a venda. Já nesse outro prédio aqui, há três apartamentos por andar. Nós temos um prédio só dessa vez. É um único prédio. Com três apartamentos por andar. A partir do primeiro andar. Ou seja, dessa fileira de janelinhas para cima. E cada um tem duas janelas na fachada de frente do prédio. Veja só. Essas duas janelas são de um apartamento. Essas duas são de outro apartamento. E essas duas são do terceiro apartamento do mesmo andar. Quantos apartamentos há ao todo? Vamos analisar. Na linha, nós temos três apartamentos. E contando aqui, nós temos quantas carreiras de apartamentos. Quantos andares. Então, é a quantidade de andar vezes os três apartamentos de cada andar. Escreva uma multiplicação para responder a pergunta. E aqui embaixo, nós iremos poder resolver a multiplicação usando uma decomposição. Decompomos um dos números. O 12, por exemplo, é igual a 10 mais 2. E multiplicamos por 3 cada parcela. Ou seja, o 3 vezes o 10 e o 3 vezes o 2. Depois, somamos os dois resultados. E aí, a gente consegue descobrir a resposta dessa pergunta através desse quadrinho. E nós iremos responder aqui completando essa frase sobre o total de apartamentos nesse outro prédio. Já aqui, o exercício número 3 é a banca de hortaliças do Luiz. Aqui nós temos, ó, 2 reais cada pé de alface. E temos caixa com 4 pés de alface. E temos aqui 3 reais cada caixa com 6 pimentões. Ou seja, as caixas são com 4 pés de alface. E cada pé custa 2 reais. Já está no final do dia e Luiz ainda não vendeu esses produtos que estão aqui na banca. Letra A. Então, aqui em cada linha que vocês irão responder com o vegetal, a hortaliça pedida. Pés de alface. Vamos montar aqui a multiplicação de acordo com a quantidade de caixas vezes a quantidade de pés de alface por caixa. E escrever o resultado. E nos pimentões, mesma coisa. Quantas caixas vezes quantos pimentões por caixa. Letra B. Qual é o valor em reais de todos os produtos que não foram vendidos ainda? Ou seja, pessoal, nós temos o preço de cada pé de alface e o preço de cada caixa com 6 pimentões. Dessa forma, a gente precisa analisar a situação. Os pés de alface, a gente vai analisar o total de pés. Já aqui as caixas com 6 pimentões, a gente não vai colocar o preço por cada pimentão. E sim por cada caixa de pimentão, que é o que temos na etiqueta. Então, vocês irão calcular e somar os valores para a gente descobrir quantos reais ele pode ganhar ainda na venda de todos esses produtos. E por último, o exercício número 4. Ana foi procurar um livro que está querendo ler, mas ainda não tem o valor todo para comprar. Ela recebe mesada e consegue economizar 4 reais a cada mês. Se economizar esse valor de 4 reais durante 5 meses, ela poderá comprar esse livro que ela quer. Então, quanto custa o livro que ela quer? Vamos analisar quantos reais ela economizou por mês e quantos meses ela economizou. Assim a gente termina nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e até a próxima! Tchau, 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 tchau!